Olá, bem-vindo ao Caligrafia DS, maior canal de caligrafia do Brasil. Sou o professor D'Arche Santana, tenho mais de 15 anos trabalhando com caligrafia. Com o meu trabalho, já pude proporcionar a melhoria na letra de milhares de pessoas. E você será o próximo. Conheça o nosso curso de caligrafia online, está aqui no primeiro link da descrição deste vídeo e transforme também a sua letra. E o nosso curso tem um grande diferencial. Isso é o que está transformando a letra de todos os alunos. O nosso curso é didático, prático e objetivo. Você recebe uma postila com mais de 70 páginas de exercícios, com a sequência didática correta para você transformar a sua letra. E você vai estar o tempo todo praticando juntamente comigo, para a sua letra melhorar pouco a pouco a cada treinamento. E ainda você estará juntamente comigo e com os outros alunos no mesmo grupo de WhatsApp. Vai tirar dúvida, vai fazer perguntas na hora e quando você quiser. Então, adquira o nosso curso de caligrafia online agora mesmo e transforme a sua letra. Na aula de hoje vamos falar sobre assinaturas. E você, já tem a sua assinatura? Está precisando criar? Está precisando dar uma impactada na hora de você assinar? Então, entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp está aqui na descrição do vídeo e está também aqui na tela. É só entrar em contato com a gente que a gente cria para você com exclusividade, com um pequeno custo para manter o nosso trabalho. Então, presta atenção nas dicas de hoje, para você também poder criar a sua e aí ter uma assinatura diferenciada e impactante. Então, pessoal, hoje o nosso objetivo é mostrar que uma assinatura estilizada ela pode causar muito impacto, ela pode deixar uma marca bem profunda quando você assinar. Então, observe. Hoje a gente selecionou aqui do canal o nome do Murilo, Murilo Mendes Nascimento e do Instagram Anderson Miranda dos Santos. Então, observe. Isso é uma assinatura com traços totalmente estilizados e impactantes. Então, observe. Anderson, o M, coloquei só o M do Mendes e o Santos. E aqui, ó, o Murilo M de Miranda e o Nascimento de forma bem estilizada. Você pode conseguir uma dessa? Pode. Depende da sua dedicação e, é claro, de que alguém te explique passo a passo, detalhadamente, te mostrando em vídeo. No nosso WhatsApp a gente faz para você com exclusividade. Estilidade exige treinamento? Sim, mas eu estarei o tempo todo te ajudando para te auxiliar, tá bom? Vamos lá. Vou começar com a do Anderson. Então, vou fazer aqui a do Anderson para que vocês vejam que a assinatura estilizada ela exige um movimento mais leve com a mão, porém, precisa de treinamentos, tá ok? Vamos lá. Primeiro, letra A. Eu tenho que dar muito destaque nas iniciais, porque as iniciais da assinatura estilizada são o ponto-chave, entende, ó? Linha de referência. Tá vendo, ó? Faço este movimento. Desci com o A e trago este traço para cá. O Anderson, faço o N, D, 1, 2, 3, 4, 5 traços. Olha só a letra M. Eu venho com ela, faço este traço sobrepondo M, ponto, e aqui, ó, tá vendo? Coloquei o Santos. Pronto, gente. Ficou uma assinatura impactante, super estilizada. E aí eu fiz outra, a do Murilo, em um estilo bem diferente, porém, também com estilo. E é claro, a gente criando para você com exclusividade através do nosso WhatsApp, a gente vai criar baseado na sua profissão, baseado nas suas características, ou seja, você vai dando sugestões e eu vou estar criando para vocês, tá? Ó, o que eu fiz aqui com a do Murilo, ó? Procurei destacar bastante estes traços do M, ó, de forma diferenciada. Observa que aqui, ó, a característica é estes traços mais longos, é? Ó, tá vendo? Traços mais longos. Aí, ó, peguei o outro M, sobrepus aqui, ó. Tá vendo? Ponto. E aí, como o N tem a mesma dinâmica, o que vai diferenciar na quantidade de pernas aqui, facilitou para deixar bem legal. Aí, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, O. Aqui, ó, baseio na quantidade de traços que tem o nascimento, ó. 2, S, I, M, E, e aí eu faço o nascimento, tá bom? Gente, é isso. Observa que são duas assinaturas de muito destaque, bem estilizado. A gente cria com o seu nome, com exclusividade, neste número que está aparecendo aí na tela. E também, na descrição do vídeo, você pode ir direto para o nosso Instagram, ou para o nosso Instagram e para o nosso WhatsApp, tá bom? É só observar. Sem contar que também tem o nosso curso de Caligrafia Online, que você adquirindo o curso, você não vai pagar nada adicional para você ter a sua assinatura e a sua rubrica, tá bom? Um abraço, se inscreva no Caligrafia EDS, até mais!